E aí, pessoal, tudo bem? Bem, sabe que eu estou super empolgado com o nosso assunto de hoje? Nós vamos falar de banco de dados. Já pensou? Tudo arrumadinho, organizado. Gostei dessa. A necessidade de organizar informações acompanha a humanidade desde o início dos tempos. Por exemplo, na antiguidade, os escribas que dominavam a escrita organizavam seus textos em instantes. Já os pastores controlavam as ovelhas com pedras. Com o crescimento da população mundial e da quantidade de informações, a tarefa de organizar foi ficando cada vez mais complexa. E a partir dessa necessidade, surgiram novas formas de organização, fundamentadas no conhecimento pré-existente e no trabalho prévio. Mas você deve estar se perguntando como a informática ajuda na organização. Pois é, ajuda e muito. Para uma organização eficiente e segura, é necessário um processo de armazenamento das informações, aliado à velocidade que elas ficam disponíveis para quem precisa. E essa é justamente a função do banco de dados que nós vamos conhecer hoje. Os bancos de dados são formados pelo conjunto de conhecimentos interrelacionados e armazenados, capazes de permitir o acesso rápido e organizado às informações. Eles foram desenvolvidos por pesquisadores a partir de uma metodologia conhecida como MER, modelo de entidade e relacionamento, que define as regras para o projeto e implementação dos bancos, assim como a relação dos dados com as funcionalidades do sistema. O banco de dados é o coração do funcionamento da sociedade moderna e também das empresas. Até mesmo para quem tem um negócio pequeno, é impossível guardar todas as informações em papel como antigamente. Quer ver só? Quantos funcionários o senhor tem aqui na padaria? 55 funcionários, mais ou menos. Eles estão distribuídos em quais setores? Parte de indústria, de panificação e confeitaria, que é onde é feito tudo isso que sai para fora para venda. Pessoal de atendimento, de balcão de pães. Parte de frio. O salão. Tem a parte de manobrista lá fora também. E as caixas, que é o principal. E além do pãozinho, o que mais que o senhor vende aqui na padaria? Frios, principalmente, vende muito em padaria hoje. Mas tem que ter uma parte de adega, a parte de pratos rápidos, self-service, sanduíches, pizzas, lanches. Que formas de pagamento o cliente pode utilizar? Dinheiro e cartões, crédito e débito. É fácil controlar e planejar o funcionamento da padaria? Já foi mais difícil. Hoje se tornou mais fácil devido ao sistema de dados que a empresa possui. E depois que o senhor implantou o banco de dados, que mudanças o senhor fez na padaria? Com essas fichas aqui, a gente mudou muita coisa hoje na padaria. Controle de compras, de mercadoria, controle de estoque, venda com compradores, com fornecedores. Em todos os setores, facilitou bastante. E perda de... a gente tinha muito mais, que não eram tantas coisas cobradas. Aí fica um controle melhor. Viu só como o banco de dados facilitou o trabalho aqui na padaria do seu candidato? Então vamos conhecer um exemplo de diagrama que mostra como é montado um modelo de entidade e relacionamento. Como, por exemplo, o que deu origem ao banco de dados da padaria. O diagrama é a representação gráfica dos elementos que compõem o modelo de entidade e relacionamento. Ele é montado através da metodologia que considera quatro componentes principais. Entidade, atributo, chaves e relacionamento. Estes componentes nada mais são do que os elementos presentes lá na padaria do senhor Cândido. As entidades são geralmente identificadas por um substantivo no singular. A representação gráfica de uma entidade é feita por um retângulo com um nome no centro. Por exemplo, funcionário. O atributo é cada informação que compõe uma entidade e pode ser representado no diagrama como um círculo. Por exemplo, data admissão. Existem ainda os chamados atributos especiais, usados para demonstrar a estrutura das informações que representam e facilitar a busca dessas informações ou o relacionamento entre as entidades. O atributo composto representa a estrutura das informações que serão armazenadas no atributo. Por exemplo, nome, sobrenome, endereço. O atributo multivalorado pode receber mais de um valor ao mesmo tempo. Um bom exemplo são as habilidades de um funcionário, que devem ser preenchidas com a lista das aptidões separadas por vírgulas. A chave primária é o atributo ou conjunto de atributos que identifica unicamente o registro em uma entidade. É expresso com um círculo preenchido. A chave estrangeira é o atributo que implementa o relacionamento entre entidades. O relacionamento é responsável por definir as características das ligações entre as entidades. É representado graficamente por um losango. Seu nome é expresso por um verbo ou uma locução verbal. A cardinalidade define o tipo de relacionamento entre as entidades. Existem quatro tipos de cardinalidade. Os relacionamentos 1 para N, N para 1, N para N e 1 para 1. Resumindo, os diagramas do Mer são o desenho gráfico que vai formar o banco de dados. Como aqui na padaria do seu cândido, que sabia exatamente do que precisava para o negócio ser mais eficiente, o que provavelmente ele não sabia é que para montar o seu banco de dados, ele ia usar um modelo de entidade e relacionamento. Mas o seu cândido pode ficar tranquilo, porque se o negócio crescer ou alguma mudança acontecer, ele conta com a normalização, que é um processo utilizado para fazer ajustes ou corrigir problemas estruturais nos modelos. Dê uma olhada no seu livro e conheça o passo a passo da normalização. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto